Na bruma leve das paixões que vem de novo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento O sol clarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não ouvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de ruminho Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de novo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não ouvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de ruminho Eu te anuncio nos sinos das catedrais Oh, bingo rei Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Obrigado.